Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal É o seguinte mano, a gente fabricou aí a muralha, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, beleza? Como é que ela funciona, dá pra gente poder estar indo aqui na parte de cima aqui, bem legal mesmo, né galera? E liberou novos crafts aqui também, que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, tá? Evoluir também o QG aqui para o level 2, agora tá faltando evoluir aqui o alojamento, né? E a garagem, beleza? Eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês, galera, pra vocês verem o craft que tá pedindo aí, né mano? Pra poder estar produzindo aí os novos materiais aí e mostrar pra que serve cada um deles, né? Deixa eu mostrar aqui, quando a gente evolui o quartel, galera, o QG, ele vai liberar um novo mapa aqui que já tem vídeo no canal, tá? Até live mostrando aqui, né? E as recompensas aqui que a gente vai ganhando, né? Conforme esta jornada, né? Ó, estação destruída e as recompensas que a gente foi ganhando aí conforme essa jornada foi sendo concluída, né? Beleza, galera? E agora, olha aqui ó, vamos voltar aqui pra base, vou mostrar aqui pra vocês aqui agora, tá? Cadê? Ó, quando a gente clica aqui, pode ver ó, agora tá a muralha level 3, a gente tava pedindo muralha level 2, né? Que é liberar novos materiais aqui, né galera? Ó, já liberou novos materiais ali, tá? Aqui também é a mesma coisa, tá? Já liberou, agora próximo nível é esses aqui, né galera? A gente precisa que tá colocando esses materiais que eles tão pedindo ali no chão, né? Deixa eu ver aqui uma que a gente não concluiu ainda, que é, vou liberar ela agora Essa daqui, tá vendo? Ó, tá pedindo pra gente colocar a mesa de composição e a mesa de suporte Pode ver, a muralha level 2 já foi concluída, piso simples, né? A gente fez 6, beleza? E a gente ganhou esses novos recursos aqui, que agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando a gente clica aqui, galera, agora em construções, edifício, a gente vai em painéis aqui no armazém Olha aí ó, antes a gente só tinha esses equilibrados, né galera? Esses primeiros aqui, conforme a gente vai evoluindo, agora ele evoluiu a estante, tá? Então olha aí galera, a gente consegue tá colocando a estante agora, tá? Ó o craft aí da estante, beleza? O ventilador, beleza galera? Olha, o ventilador aí vai precisar desse cabo de alumínio, beleza? Ó, esse cabo de alumínio é o cabo mais básico, feito na mesa de composição, né? Esse aqui, ó, esse cabo de alumínio é feito na mesa de composição, beleza? Então o armazém aqui vai liberar esses craft aqui E agora vamos na oficina, moedor, ó Moedor, galera, olha aí os materiais Até que é fácil esse moedor aqui de fazer, só que tá precisando desse cabo de alumínio, né galera? Então vamos ver aqui, bancada de carpinteiro, tá galera? Olha aí, ó, carpinteiro, uma mesa pequena para trabalhar madeiras, né? Olha aí os recursos aí que são necessários, eu não tenho isso daqui ainda, né? Olha aqui, quando você clica ele mostra, ela é feita na pressadora, tá? Beleza? Olha aí Agora vamos colocar aqui na fundição Mesa de trefilação, galera, olha aí, ó Beleza? Consome um de energia, então esse aqui é só com energia mesmo Só com gerador provavelmente vai estar utilizando esse daqui, ó O mó, né? Não tem essa de energia, beleza? Agora vamos voltar aqui, ó Fundição, montagem, galera Modelador aqui, ó Modelador, os itens aí que vai precisar, certo? E o torno, beleza, galera? Olha os itens aí que vai precisar O torno, beleza? Esse aqui tem alguma mesa que faz? Só pode ser encontrada em expedições, né? Esse aqui não dá Esse daqui também é produto da mesa de trefilação, tá galera? Então vocês viram ali, a mesa de trefilação Cadê? Onde que era aqui? Mesa de trefilação? Foi no... Mesa de trefilação, tá? Então é aqui que a gente vai fazer aquele circuito Sendo que ele é mais fácil, né? Da gente poder estar conseguindo Montagem, a gente já montou aqui, né? Já colocou E oficina, galera? Aqui, ó Mesa de composição, né? A primeira que agora a gente vai ter que fazer aqui Será essa, né? Então, quando a gente for... Você vai olhando, assim E vendo o que mais você vai estar precisando No caso, a gente vai estar precisando Daquela borrachinha, né? Moldura leve, ó Cadê? Essa daqui, ó Usada para fazer cabos, né? Então essa daqui Ela nem é tão difícil de estar fazendo Porém, como eu gastei o material aqui Tudo para poder estar fazendo as muralhas e tudo mais Eu ainda não tenho os recursos, né? Vou ter que farmar mais, né? Beleza, ó Piação Essa daqui, ó Aí, nossa Aí a gente vai conseguir estar fazendo os cabos Então mais para frente ali Quando eu fizer essa bancada aqui Deixa eu lá ver se eu tenho materiais para estar fazendo ela Tá, galera? Mas acredito que não, mano Vou ter que fabricar Um pouco mais ali, mano Não tenho, não Eu não tenho Fabricar mais aqui para poder estar fazendo Deixa eu até colocar isso aqui para cá É, galera Vou ter que estar fabricando Deixa eu lá na base ver se eu tenho, tá? O que ela pede aqui? Deixa eu ver Eu não vou ter, não Armazém Montagem Oficina Mesa de composição Tá Vou ter que ir lá na base Lá ver se eu tenho esse recurso aqui Prontinho, galera Voltei aqui Mas, é Realmente está faltando Caraca, mano Pior que falta só três, tá, mano? E não tem Não tem de onde eu conseguir esses três aqui, né, velho? É Trouxe os parafusos aqui para eu deixar produzindo, então Beleza? Aí eu vou deixar aqui produzindo Até que não demora tanto, né, galera? É Não sei se vai dar para produzir tantos Quantos que faz aqui? Quatro É, nem vai dar, hein? Vou ter que caçar parafuso agora, hein, galera? Nossa, mano Que doideira Está indo a 19 Demora 19 minutos Certo? Então, esse foi o vídeo de hoje E aí, cara Ó, o layout da base Que eu estou deixando dessa forma Agora, lembrar que tem bug aqui, né, galera? Se você não está sabendo dos bugs aqui Tá? Para você poder estar ganhando Material, recursos aqui Infinitos Muito legal mesmo, tá? Então, considera deixar seu likezão aí Para fortalecer, galera Entra nos grupos aí, beleza? Tem o link na descrição Se inscreve aí Tamo junto, tá, mano? Obrigadão pela sua presença E audiência aí Quando surgir novas novidades Aqui do aceitamento Eu já trago aqui Para vocês Beleza? Então, tamo junto Um grande abraço Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí